E o empresário José Antônio Torres, dono da empresa Torre, vai continuar preso. Hoje à tarde, a desembargadora Ana Lúcia Freire dos Anjos negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do empresário. Ele foi transferido da primeira para a oitava delegacia. Aqui na oitava delegacia, a informação é de que o empresário está custodiado em uma cela junto com outros dois presos. Ele chegou ontem por volta das oito horas da noite, transferido da primeira delegacia. Logo após, a esposa dele esteve aqui, trouxe um colchão e água. Nós apuramos ainda que hoje pela manhã não houve visita nem de familiar nem do advogado. O empresário José Antônio deve ficar preso aqui na oitava delegacia até ser transferido para um presídio. A prisão do empresário José Antônio Torres, que é dono da empresa Torre, aconteceu no fim de semana em Salvador. Segundo a polícia, pesam sobre ele as acusações de fraude no processo licitatório do mês de março com a Insurbe. Este é leonato majorado e a associação criminosa. De acordo com o delegado, a prisão se deu porque ele destruiu provas que estavam sob investigação. Ele foi informado que a sua prisão havia sido decretada e que estávamos ali para cumprir. Ele foi oportunizado de acessar o quarto para buscar algumas roupas para que viesse aqui a Aracaju. E nesse determinado momento ele pediu que fosse ao banheiro. E lá ele tentou, na verdade, de mais uma vez, se livrar de um telefone celular que estava em seu poder. Recuperamos esse telefone no lixeiro, enrolado em uma série de papéis higiênicos. Ele confirmou que o telefone era dele, mas disse que caiu no lixo por um acaso, uma fatalidade que ele teria ocultado de forma intencional. Os delegados que presidem o inquérito têm agora 10 dias para a conclusão da segunda fase da Operação Babel, que termina no próximo dia 18. Na visão da polícia já está bem constatada a questão da fraude nessa licitação, nessa última contratação. E uma série de atos vinculados a essa contratação que geram o resultado na prática de crime. Isso, evidentemente, vai ser objeto de apuração e de processo específico com a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas a visão da polícia, neste momento, é de cometimento de crime. E esta tarde, o presidente do Sindelimp, Rei Wanderson Fernandes, prestou depoimento no Deltap. Segundo ele, foi a convite do delegado para ajudar nas investigações.